Exatamente com o pronunciamento de alguns MCs, então roda aí, mano. O que aconteceu, tropa? Caramba, viado! Sério, é um tropa? Nossa família, achei que era a zoeira de vocês, viado! Ele pulou do quinto andar, mano, não acredito, mano! Caralho, viado! Caralho, tropa! No caso do MC Kevin, por enquanto, as notícias são desencontradas. Ainda não sabemos o que aconteceu de fato. Caralho, viado! Que foda, mano! Porra, mano, eu escuto vários sons dele, tá ligado? Eu não tenho contato com ele pessoalmente, mas, mano, sou maior fã do cara, né? Mesmo ele tendo os problemas que ele tinha, viado! Eu acompanhava ele lá nos vídeos do Toguro, viado, caralho, mano! O cara pulou do quinto andar, tropa! Vê o Insta do Toguro? Nossa, mano, que doideira, mano! Sério, é um tropa? Puta que pariu, viado, mano! Nem tô acreditando, tropa! Isso aí é louco, viado! Nem tô acreditando, mano! Visão mesmo, tropa! Nossa, mano! Vamos ver! Caralho, velho! Toguro também nem pôs status, né? Ave Maria! Nossa, aqui já foi vinte horas... Caralho, Toguro! Deixa eu lá pra frente, mano! Nossa, tropa! Que bosta, mano! Que bosta, velho! Que cagada foi essa aí, mano! Deixa eu ver, tropa! Deus, olha esse menino! Kevin sofreu um acidente agora Tô extremamente triste Tô tentando entrar em contato com a mulher dele Falei com o amigo dele, tá no hospital Tô preocupado Kevin, essa vai pra tu, meu nó! Pra ele te exaltar Tem que adorar Pra tu receber Tem que engrandecer E você vai ver com você Não há o que... Aí você vai ver Peraí, eu tô com ele aqui Vou falar com ele Vai rolar tatuagem? Valeu Vai ter essa aí É pouco bem Tá legal, pô Caralho, viando Pior que é verdade mesmo, mano Caralho, tropa Que foda Aê, Tog Vou levar a coroa lá Pra fazer um projetinho aí E os gigantes juntos, hein Caralho, tropa Que foda, mano Eu achei que era zoeira Na hora que eu abri a live Eu vi todo mundo flodando, tá ligado? Eu vi o pessoal comentando Eu falei, ah, os caras Tá de sacanagem, né? Tá zoando, mano Que foda, viado O Pia Novão, mano O Pia tinha tudo, tá ligado, tropa? Mas o que aconteceu? Vocês ficaram sabendo o que aconteceu? Se ele mesmo quis se suicidar Ou foi acidente? Pô, sei lá Escorregou, mano Caralho, viado Que bosta, mano Que cagada, hein, tropa Visão, mano Nossa, eu achei que era mentira, mano Visão mesmo, tropa Nem esperava isso aí, viado Foi acidente, tropa? Ou ainda não sabe? Ele pulou Pois é, mano Não sei o que aconteceu, não, tropa Caramba, tropa Visão, mano Isso aí é foda, hein, mano Caralho, véi Eu tenho contato com o Toguro e tal, mano Mas só que eu acho que pelo que eu vi ali Nem o... O Toguro sabe, tá ligado, tropa? Nem o Toguro sabe, mano Deixa eu até olhar o WhatsApp aqui, mano Que foda, tropa Que foda, mano Eu vou mandar uma... Vou ver aqui se o Toguro me responde, mano Perguntar se ele sabe o real motivo, tá ligado? Que aconteceu mesmo Cara, essa aí foi foda, mano Sério, mano Você é doido, véi Eu tava bêbado Não, pois é Isso aí é um negócio foda, né, tropa? Porque, tipo assim O Kevin, ele... Mano, ele andava sempre doidão, né, mano? Isso aí é foda Mas, tipo assim Sei lá, né, mano? Não sei o que aconteceu Se foi um acidente Se foi o cara que tava ali Sei lá, bebeu muito Ficou na bad e tal E... Tá ligado? Quando você não tá são, né, mano? Você faz coisas... Faz umas coisas na bobeiragem, né? Mas é foda, viado, mano? Pô, acompanha o cara aí As nossas músicas Alto som, tá ligado, tropa? Não foi um... Várias e várias músicas aí Do Kevin Todo mundo que tá aqui A maioria das pessoas, né? Já ouviu alguma música dele, tá ligado, mano? Então, tipo assim E o P.I. é novão, mano Pena que ele... Que ele era meio desse aí, tá ligado? Ele gastava muito em bebida Mano, usava muito, né? Muitas loucuras aí Entorpecentado, né? Mas, tipo assim, mano Ninguém merece morrer, né, tropa? Você é louco, mano? Você tá... É doido, mano? Desse jeito ainda assim não, mano Caralho, viado Eu tô com as pernas mole, tropa Visão mesmo, mano Pô, família Tem nem o que fazer, né, mano? O que a gente pode fazer É só orar pro cara Porque ele tem ido Pra um lugar melhor, né, mano? E é isso, né? A vida, né? Um dia todo mundo vai, né? Mas ninguém precisa ir tão cedo, né, mano? Aí é foda, né? O cara é que tinha a vida inteira Pela frente, né, tropa? A carreira inteira, mano O cara já, né? Consagrado aí, mano Caralho Que cagada, hein, tropa? Que cagada, hein, mano? Isso aí é foda, mano Você é louco, mano Caralho, mano Empurrou, mano Não dá pra saber, tá ligado, mano? Não dá pra saber o que aconteceu, mano Não dá pra saber o que aconteceu Mas, né? Sei lá, né, tropa Peraí, vou até... Cara, não Perdi até o rumo da live aqui, mano Visão mesmo, tropa A gente não pode fazer nada, né, mano? A gente não pode fazer nada, né, mano? Peraí, rapazão A gente não pode fazer nada, né, mano? Mas, é... É triste, né, mano? Esse B.O. aí Show Só O que que nós pode fazer, né, tropa? Só rezar, né, mano? Você é louco, mano Mas, velho Nunca esperava isso aí, não Tipo, velho Loucura, mano O cara é muito novo, mano Você é louco, velho Aí é foda, né, minha tropa? Deu ruim, mano